Oi, Daniela Franzen da Happy Life Terapia do Medo e hoje eu vou ensinar para você uma técnica muito legal que eu tenho utilizado muito aqui no consultório. O nome é Faster EFT. Essa técnica é baseada nos pontos da acupuntura e você vai fazer umas batidinhas em alguns pontos e essas batidinhas funcionam como funcionam as agulhas da acupuntura. E por meio dessas batidas acontece a melhora naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está sentindo. É um pouco diferente desse nosso paradigma ocidental, mas pode acreditar. Experimente e depois me fale do resultado aí embaixo nos nossos comentários. Como que começa essa técnica? Primeiro, você vai escolher um problema específico. Por exemplo, você tem, como era aqui sempre o nosso assunto, você tem medo de dentista. Então, esse é o seu assunto, medo de dentista. Você vai dar uma notinha de 0 até 10 no tamanho desse medo, sendo que 0 é, não tenho medo nenhum, e 10, nossa, estou apavorada, quase morro de medo de ir ao dentista. Vai dar uma notinha e, em seguida, você vai imaginar que veio um vento muito forte aí na sua cidade e uma árvore muito grande, ela caiu, caiu e ficou com as raízes para fora. E, em seguida, você vai começar a fazer umas batidinhas e dizer a seguinte frase. E, em seguida, eu deixo ir toda essa sensação, vai me acompanhando. Eu deixo ir toda essa sensação. Agora, aqui no buraquinho da clavícula, 2 centímetros para baixo e 2 centímetros para o lado. Tanto faz o lado que você fizer. Eu deixo ir toda essa sensação. Depois, você vai segurar o seu pulso, inspirar profundamente e soltar, dizendo paz no final. E pensar em alguma coisa muito boa. Pode ser umas férias boas, pode ser você brincando com seus filhos. Um momento onde você foi muito bem, ficou feliz e sinta essa sensação se espalhar. E, novamente, e solte. E vai fazer mais uma vez. Eu deixo ir toda essa sensação. Presta atenção nos seus dedos batendo. Eu deixo ir toda essa sensação. Eu deixo ir toda essa sensação. Clavícula. Eu deixo ir toda essa sensação. Segura. Paz. E pensa na coisa boa. Deixa essa sensação de alguma lembrança muito boa da sua vida tomar conta do seu corpo. E, novamente, e solta. E solta. E, agora, pensa lá naquele problema inicial que você havia pensado no começo. E veja se a sensação diminuiu. Veja se a preocupação com esse problema diminuiu. Se aquela notinha que você tinha dado alterou. E vai vendo o quanto for diminuindo e repetindo a técnica quantas vezes você precisar. Isso pode ser feito para medos específicos ou para alguma coisa que está incomodando você naquele dia. Nossa, não estou conseguindo dormir. Estou só pensando que amanhã meu chefe quer um relatório de manhã cedo. Ai, eu tenho que fazer uma apresentação em público. Eu estou nervoso. E faz esse exercício que é ótimo porque é auto aplicativo. Você vai fazer. Não precisa que ninguém faça para você. E, pode ter certeza, diminui muito a nossa ansiedade. Experimenta e me fala aqui nos comentários se ajudou você. Repetindo quantas vezes você precisar. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.